Você tem um minuto pra Jesus? Se você ama a Deus, não despreze, não abandone essa oração. Eu vou estar orando, intercedendo pra você dormir muito bem. Uma noite de sono reparador pela fé no Senhor Jesus Cristo. Já clica nesse coração, começa a me seguir, salva essa oração e você vai escrever profeticamente. Eu vou dormir muito bem. Pai, em nome de Jesus, ministra nesse quarto, nessa casa, nesse coração. Traga paz de espírito, aqui é sede a todo entendimento, a bonança, a calmaria, o vento favorável promovido pelo Espírito Santo. Tira, Senhor, toda raiz de amargura, dor, sofrimento, angústia, problemas, lutas, todo fardo, todo peso, tudo aquilo que está causando medo. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos essa noite de sono. Abra portas, Senhor. Em nome de Jesus, pra quando ela acordar, colocar em prática, exercer a fé, os dons e talentos que o Senhor vai entregar, confiar em suas mãos. Fala com ela através de sonhos. Conceda divinas revelações nessa noite, nessa madrugada. O Senhor não dorme, não tosqueneja, não dormita, não cochila, mas trabalha por aqueles que neles confiam e esperam. E nós suplicamos a tua misericórdia, porque confiamos no teu agir sobrenatural. Cremos que tu és poderoso, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tem gente, Senhor, que precisa de um milagre na vida sentimental e amorosa. Perdão, reconciliação, transformação. Chega de ciúme, desconfianças, briga, separação. Traga aliança, restaura, coloca tudo do seu devido lugar. Outros de uma porta financeira, econômica. Um recurso, um dinheiro pra ela quitar, pagar essa dívida. Tem gente preocupada com um ente querido, um familiar. Saiu do seu controle, Senhor, coloca no eixo. Pai, traga a alegria de volta pra esse lar. O pão de cada dia, o sustento, o alimento. A honra, Senhor, o favor divino vem a ser ministrado através dessa oração. Em nome de Jesus, eu profetizo. Você vai ter uma noite de sono reparador, abençoada. Durma bem, durma em paz, profundamente. A noite inteirinha pela fé. Se você crer, escreva, eu tomo posse. Compartilhe com três pessoas, tá bom?